Amor não é nada É segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu prefiro que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê